A Polícia Civil recuperou 20 cabeças de gado avaliadas em R$ 60 mil na cidade de Braspires. De acordo com os policiais, os animais haviam sido furtados no dia 9 de maio em uma fazenda que fica no local conhecido como Córrego Parada, em Ubar. A ação de recuperação aconteceu após trabalhos investigativos, onde os policiais conseguiram localizar esses animais em Braspires. Ainda, segundo a Polícia Civil, a investigação prossegue e tem como objetivo desarticular uma associação criminosa suspeita de cometer furtos de gado e outros crimes na região. Bastante cabeça de gado que foi furtada, mas agora recuperada pela Polícia Civil.